Eu sou báguas Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no bairro Castro Alves para conversar com o seu Vilso Nunes Ferreira, que tem 87 anos. O seu Vilso que trabalhou em várias atividades do campo, trabalhou como vião-campeiro, trabalhou em tambo de leite, foi tratorista, domador e ginete. Seu Vilso, muito obrigado por ter me recebido nessa oportunidade. Me diga uma coisa, onde o senhor nasceu? Você é São Gabriel, não é, não quer dizer? Isso, São Gabriel. Foi São Gabriel, não é? Na sua identidade está São Gabriel. E me diga uma coisa, que ano que o senhor nasceu, a data de nascimento do senhor? Em 1932. 10 de novembro? 10 de novembro. Me diga uma coisa, senhor Vilso, o senhor está prestes a fazer 89 anos, não é isso? Ah, eu tirei... 88. Eu tirei 4 anos, né? O resto tirei solto. Presumendo, eu tirei só 90 dias. Eu era da volta do presídio, vivia solto. Me diga uma coisa, qual é o nome do seu pai? Sabino Ferreira. Sabino Ferreira. E da sua mãe? Agricultor, ele era. E a sua mãe a chamava Maria José Nunes Ferreira. Nunes Ferreira. A sua mãe? A Maria Nunes Ferreira. A sua mãe? Da minha mãe, Zequinha Nunes Ferreira. Ah, o liderado Zequinha. E me diga uma coisa, o seu pai morreu muito cedo, né? O seu pai, ele faleceu cedo. É, faleceu... Eu acho que ele faleceu, eu tinha uns 30 anos, quando muito. E o senhor tinha que idade quando ele faleceu? Eu tinha 3 anos. 3 anos. Ele nasceu em 35, ele faleceu em 35. 35? É, porque eu tinha 3 anos, eu nasci em 32, né? Então o senhor perdeu o pai muito cedo e foi criado pelo avô? Foi criado pelo meu avô, Pedro Ferreira. E o que o senhor avô fazia? Ele era com ele, eu trabalhava na avó das casas lá com eles, né? Cercado, tinha plantado no cercado, né? O senhor pegou a trabalhar assim desde Guri ou não? O senhor pegou a trabalhar desde Guri? Em Guri só, tinha 13 anos eu fiquei a trabalhar. E qual foi o primeiro emprego do senhor? O primeiro emprego foi no Zocadito, né? Lá nos Pinheiros, né? É, 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 Santa Tecla. Santa Tecla? É. Ficou na... 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 na Estância, era, era quatro quadras de campo ali, a Estância, hein? Jucarraio. Jucarraio. José Ivarício da Silva, com o nome de José Carraio. Ah, tá. E me diz uma coisa, essa plantação do eucalipto foi uma das primeiras aqui da região? É, foi o primeiro emprego, foi aquele, eu ganhava um cruzeiro por dia. Um cruzeiro por dia? Hum. Tá. E dava com metão e rapadura. Ah, é. E me diz uma coisa, e nessa época, quando o senhor tinha 13 anos, o senhor já tinha? O senhor já... aí peguei a me governar, saia e trabalhando na estância, né? E o senhor depois da lidar dos eucalipto, o senhor foi pra onde? O tambo, a estância, a iletaria. Tinha tudo que ia, o senhor diz que pegava. O senhor chegou a estudar ou não? Chegou a estudar? Perquentar a escola? Estudei muito pouquinho. Depois aqui, agora que eu vim, agora em 90, eu vim no colégio, em 98, por aí, em 99 que eu estudei, estudei quatro anos. Mas quando o senhor era guri, o senhor chegou a estudar? Aqui no colégio, aqui, lá. E quando o senhor era guri, o senhor chegou a estudar? Quando era guri, chegou a estudar? Quando está na polícia? Não, quando era guri, quando era pequeno, o senhor chegou a estudar ou não? Cheguei a estudar? É, quando era pequeno? Não, pequeno não. Não? Morava na campanha, naquele tempo, não botava no colégio. E me diga uma coisa, o que o senhor... Já, quando eu fui para o colégio, foi no Toro Clube, que ele me botou. Eu saí em seguida, saí, não fiz mais, só botava a trabalhar. Me diga uma coisa, onde que era essa escola do Toro Clube? Onde que era? É nos olhos d'água, não? Botaram o senhor a estudar lá, mas o senhor não ficou pouco tempo. Ali na serra, antes de subir na serra, tem uma porteira que entra para o Toro Clube ali, e dobra para a esquerda, e sai no passo e sai na serra. E é antes de subir na serra ali. Vinha essa serra, foi lá? Isso aí, isso aí. Os olhos d'água. E me diga uma coisa, o senhor aprendeu alguma... O que o senhor aprendeu com o seu avô? Com o quê? Com o seu avô, o que o senhor aprendeu com ele? Ah, era trabalhar, né? É. Trabalhar. Mas que tipo de ofício ele ensinou para o senhor? Ah, agricultor, né? Agricultor? Ah, chacra. Ele tinha uma chacra lá? É, ele tinha chacra, trabalhava com ele, ele era empregado, eu trabalhava com ele. Ah, tá, entendi. Mandava com ele. Tá. E depois dos 13 anos, que foi que eu fui trabalhar por quantos? 13 anos? E primeiro, o emprego quando... Aí depois eu vim por 15 anos, eu vim aqui para o Botica, né? Foi onde eu trabalhei. Botica? Tá. Trabalhei seis anos aí. E o que o senhor fazia aqui no Botica? Aqui era... era lavrar, né? Lavrar? Lavrar. Depois eu ia para a instância do Rio Negro de caseiro. Trabalhei seis anos. Mas essa aqui no Botica, o senhor lavava com boi? Botica era na chaca lavrar. É. Com arado, disco. Tá, mas... Com boi? Com boi. Tá. E era com jugo ou era com canga? Os bois. Era com jugo? Com jugo. Com jugo? Com jugo, não era com canga. É. Tinha canga, mas esse era jugo. E eram juntas de quantas boi? Quatro juntas de boi. Quatro juntas de boi? O arado era de disco e de carro, né? É pesado. Tá. Tem que ser quatro juntas. Eram dois discos. E me diz uma coisa, esses bois eram meio rebeldes, não eram? Os bois eram meio fujão, não eram? É. O senhor tinha que estar de olho com eles, quando eles disparavam com o arado? Eles disparavam comigo. Chegava às dez e meia, tinha a distância, largavam. Eles chegaram àquela hora e não queriam trabalhar mais. Aí foi, foi, que aí não tinha mais hora para soltar. Ah, tá. Eles eram meio rebeldes. É. E eles não conseguiam fugir muito longe, quase do peso do arado. Eu trabalhei com eles, tudo morreu. Existe uma ligueira. Sim. Era o Saturno Butcherra. Ah, tá. Saturninho. O cara era casado com a Judite, filha do Anselmo Varela, que era a prefeita dos Olhos d'Água, que era meu tio. Ah, tá. Eu não me lembro, a Odílio, o nome da mulher do Varela. Era minha tia. E depois, ali do botico, o senhor foi para onde? Aí do botico eu vim, eu vim para o... Para o Estrança Rio Negro? Lá para o Banhar dos Carneiros. No quartel, daí baixa para o quartel, aí fui para o Lombos do Cavalo. Que quartel que o senhor serviu? No quartel serviu na artilharia. Na artilharia? Tinha ali 52, 20 anos no quartel. O senhor ficou, então, quanto tempo no quartel? Eu trabalhei primeiro, fui... 51 fui para o quartel, né? Mas aí tirei dois meses no MEC, depois fiquei retardatário. Aí tirei 10 meses na artilharia, no cavalo. Ah, tá. Pelo tempo era cavalo. Agora tudo é mecanizado, né? Não tem mais cavalo, só os oficiais, né? E me diga uma coisa, depois do quartel o senhor foi para onde? Fui para a Estrança de novo, aí no Rio Negro. No Rio Negro. Depois saí, aí fui para a Charqueada. Trabalharam, já trabalhei... Desde 52, 53 fui para a Charqueada e até 59. Mas me diga uma coisa, o senhor trabalhou na Rio Negro como caseiro? Carteiro assinado. Tá. Mas ali no Rio Negro era caseiro, o senhor era caseiro? Hã? O senhor era caseiro ali no... Caseiro aqui no Rio Negro. Fiquei seis anos. Seis anos. Aí saí para o quartel, aí voltei. Depois, aí eu saí, né? Tá. E depois do Rio Negro o senhor foi para a Charqueada? Fui, aí fui para a Charqueada. Tá. Me conta como é que era o serviço lá. Era salga de couro, salgador de couro. Ah, tá. Então, primeiramente na Santa Tereza, foi carregador de guano, no carrinho, né? Tá. Depois fui para a Charqueada, trabalhei no varal, depois fui para o industrial, fui para a salga de couro. Mas o que que era isso que o senhor transportava no carrinho? O que que era isso? Hã? O que que era isso que o senhor transportava no carrinho? Fiquei assim, o carrinho? É, o que que era isso? Era carro, era guano, guano. O que que era guano? Guano, tinha escadeirão que carnhava, aqueles ossos botavam tudo no escadeirão para cozinhar, a vapor, né? Depois tirava a gordura e o cara tirava aquele, aquela sujeira, tudo, com o carrinho. Era dois, eu e o outro. Ah, tá. Tirava, longe levava no carrinho, despejava. Mas que maravilha. Aquilo não prestava mais, né? É guano. Aquilo era um rejeito? É. Aquilo, os ossos, mói tudo com vapor, né? O vapor é bravo, né? Desmancha tudo, deixa com pirão tudo. Tira a graxa, né? Na graxeira. E me diz uma coisa, então depois o senhor trabalhou na Xispal e depois na Santa Tereza. Santa Tereza. Industrial. Na Xispal eu trabalhei na salga de couro, né? Tá. Depois de Santa Tereza fui pro guano. Tá. Depois fui pra industrial. Salga de couro eu trabalhei. Até 59. Naquele tempo eu ainda vendia o charque. Vendi o charque. Naquele tempo eu não dava agulhas. E depois se fechou, depois não dava mais. Eu ia nos aporreados buscar agulhas e os caras pisavam rachando. E o cavalo pegava um par de couro se arrastava, batia com a cabeça do seu carinho, você não dava falta e ficava com ele agarrado. Você voltou três pra lá e três pra cá. E eu sempre fico com ele agarrado, nunca soltei. O que eu fui ali na Santa Tereza, ali no Esmagre ali, naquele tempo não havia porteira. Era um astal bom, era um astal bom assim, cravado, astal grossa, né? Tá. Com buraco, era com vara. Ah, as porteiras de vara? É, era com vara, naquele tempo era com vara. Tinha os buracos, né? Naquele tempo era com vara. E ele batia naquela, corcoviando ali, batendo naquela coisa, que era o vara, e você dava a volta. E eu ficava com ele agarrado. Eu era bom de laço pra sair, eu saía. Trabalhei, aí eu também trabalhei na exposição. Na exposição, na rural? Aí na rural eu trabalhei, agora de fazer uns 15 anos. Não, mais de 15 anos, 20 anos, já faz 20 anos que eu saí. E é, não era novo naquele tempo, não era muito velho, agora é todo. Aí, isso que saiu, no tempo, aí era tudo, era campo. Não tinha esse mundo de chiqueiro que tem agora, agora, agora não teve mais pra junichão. O Vigília foi homem, em 73, junichão era tempo que era aberta, Era tudo aberta, era toda a volta da rua, assim, em pé, toda a volta daquele campo, acabado arrastando assim no chão. O Vigília foi o maior genete aqui de você. Maior genete. E agora acho que não genetei a mãe. Não, ele parou, foi em 2007 a última vez que ele geneteou, ou 2009, não lembro. Ele tá gordo ou magro? Tá magro. Tá magro? Tá magro. Sempre magro? Sempre magro. É meu amigo aquele bicho. É. Era cabeludo e agora tá... A vigília dele se chama, se eu me tá me lembrando, tem o filho Cinei de Ginete, filho Cinei. E tinha o Alec, era corredor de carreira, se aposentou correndo carreira. Ah. Tem a Sueli e a mais moça, a vigília dele. Sim. E a mais velha, eu me esqueço, não, é dela. Não é? A Ana Dérgio. A Ana Dérgio. É, né? Você tá por dentro da coisa, hein? A Ana Dérgio. É. Me diga uma coisa, o senhor trabalhou ali na rural, com o de que que o senhor trabalhou ali? Não, fui só um ano, só. É? Não, quatro, eu trabalhei, acho que três ou quatro dias só, um pulo pulou, mas tudo era mangueira, pulou a mangueira, né? Eu andava numa redomona minha, né? Guamora, aquela que saía lá fora, né? E o pulo saiu, naquele tempo tudo era aberto, olha, saiu lá e saiu lá dentro daquele serrinho assim, por lá, né? E eu encostei essa perna na valeta do touro e pá, pá, na cabeça, pá, pá. Aí eu fiz ele dar a volta e me meti na mangueira e um cara tava lá nos bretos lá em cima, na das arremate, na medalha do touro, dou no touro e dou no dono também. Deve ter alguém que a injustiça que tava, deve lhe conhecer, mas é que nunca, pô, não foi, aí me sabugueava, né? Tá. Aí o treinponte vai trabalhar. Eu digo, se vocês, se vocês, o cara não ataca um touro, você diz que é uma mulher da carrola. E esse, esse era o, era aquele do Mandizil. Ah, tá. É aquele, ali eu, o Aras Mandizil, eu trabalhei no Aras Mandizil também, trabalhei no Inchalo, seis anos, Mandizil, trabalhei dois anos. Ah, tá bom. Me diga uma coisa, depois da industrial, o senhor foi pra onde? Depois eu fui pros tambo, né? Pros tambo? É. E o senhor trabalhava? Trabalhei no Zaro, depois fui pros tambo. No Zaro o senhor trabalhava de quê? De cavalarista, né? Cavalarista? É, é. E como é que era esse trabalho? Eu via, é, eu gosto de limpar cocheira, essas coisas, né? Ah, tá. E o tambo, o senhor trabalhava? É, ordenhava, né? Ordenhava as vacas. Não, naquele tempo não tinha. Depois era, tudo era à mão. Agora aqui, depois, trabalhei com o Bajuvá, aí quebrou, que era uma fase só, tinha que desligar pra tirar leite, desligar o friso, desligar a geladeira, tudo, tinha que desligar, né? E o congelador, eles iam buscar, sempre terá 520 litros, tava na atazida, já não trazia. Ah. Aí quebrou. Vendi alguma coisa. Aí vendi, ele disse pra mim, não, agora tu vai lá pro teu irmão, faz venda pro teu irmão, aí fiz venda pro meu irmão, meu irmão comprou. Aí ele já lhe armou. Trabalhei com ele uns quantos anos? Eu fiz, sei, fiz 4 anos, fiz queijo, de inverno e verão. Aí depois, tinha esteira assim, tinha 20 e tantos queijos, os ratos descobriram, batiam lá. Tia, eu digo, tia, vende pra canal. Tia, não vou fazer mais queijo, os gatos tão, os ratos tão estragando, né? Sim. Aí ele vendeu, até o Urta vendeu de pra canal. Ele tá com 72 anos. Faz 73 agora, o dia 4. Mas... É o penúltimo. E tem o outro que tá com 71 mais moço, do segundo matrimônio. Eu sou o mais velho, e tem um em Porto Alegre, no Boaíba, lá que é o mais velho. Tem dois me em Porto Alegre. Aprendeu a domar com quem? Não, na minha vontade. É, sozinho? Eu fui sempre aficionado. É. Igual esse aí, ó. É. Isso aí já tá gineitando aqui. Agora, em dia 10 de agosto, aqui, tio tostado, daí. Eu quero ver se tu, nessa farola, e fala uma percuração dele aí. Lá, uma percuradinha aí. Ele deu uma gineitada no pato, e disse pra minha neta, sai daí, escalou aí, e mudou pra cima de idade. Ele meteu as patas na cadeira, e quebrou as cadeiras. Domava, domava assim, o senhor trabalhava nas instâncias e domava pra fora? Domava pra fora em instâncias. É. E muito pra fora em instâncias. Tá. Mas o senhor não era daqueles domadores? Aqui com o Sereninho, trabalhei seis anos com o Sereninho Mesquito. Tá. Tá com 89 anos. De vivo ainda. Mas já tá igual a mim pra caminhar. Moro aqui, adiante da aviação, pra dentro, assim. Tá. E eu... Tinha cada cavalo com nove anos, um xercal, que passava isso no pescoço, baixado. Isso. Aí a Laura Molina, era junhete, também domava pra fora e me ajudava a pegar. Eu botava naqueles bichos, sem perder, naquele xericado corcoviano comigo. Diga uma coisa, o senhor trabalhou na porteira preta? Lá foi de Capataz. Capataz. Né. E tinha um... E tinha um cavalo nele, pescoço duro, que tinha um domado, que tava solto, tava abandonado, né. Aí eu peguei, fui banhar a minha erva com ele, e eu de revolso na cintura, meti no açude, a erva nadando, e ele fez assim com a cabeça, fundiu a minha erva, a água me deu por aqui. Né, eu a cavalo. Cheguei na porta do galpão, aí me apeiei, aí puxei meu erva, e ele veio de lá, mas o que é isso? Isso é pra ver essa porcaria, a pasta. Aí ele disse pro que tinha me arrumado, não, não, que é daquele homem, aquele homem é louco. O neguinho subiera. É. O neguinho subiera. Ele queria que eu fosse com a família, ele disse, não, eu vou e eu sozinho, que o senhor me experimenta, e eu lhe experimento. Eu não sei, eu me mudar hoje, e sair da volta pra trás amanhã. Você trabalhou também com o Trajano Colvo, né? Trabalhei tempo com o Trajano Lé. É. Muito, muito bom, o Valdir Pinto também, era muito bom, tudo. E aí? No final, o Trajano ficava nas casas, ele repartia na cidade de carroça, ele era de caminhada, mas quando ele se encrencava, eu ia de carroça. Me dava aquele massa de dinheiro, pouco, né? Trajava tudo direitinho. Que maravilha. Eu tinha confiança em mim, e o senhor trabalhou também na leitaria do Carlos Suñé? Ah, eu trabalhei na leitaria cinco anos. Em 54, quando você matou o final do Getú, no dia 24 de agosto, em 54. Nunca me esqueça. É. No final do Getú você matou. Você ouviu falar no final do Getú? Sim, sim, sim. Em 54. Tá. Dia 24, 54 de agosto. Tá. Que maravilha. E o senhor estava lá no Carlos Suñé? Eu trabalhei cinco anos no Carlos Suñé, cinco, seis anos. E lá tinha um monte de vaca, lá? Não era, nesse tempo foi que eu saía domar. Não, mas lá tinha 75 vaca? Tinha 75 vaca? 75 vaca no Carlos Suñé. É. E o senhor tirava leite sozinho? É, nós era quatro. Quatro. Quando íamos, dormir, sábado, íamos para a cidade, não ía, né? Tá. Aí ficava só três. Só dois por dia e um para o corjar. Ah. Nós pegávamos uma da madrugada para sete e meia, para o senhor ia 700 litros na quarta manhã, 350 na quarta tarde. Agora eu ordenhava muito, né? Eu pegava os quatro tetos, dois tetos juntos, assim. que a patada era um castilhano. Se duvidou comigo, fizemos uma jogada, mas eu passei ele para trás. E o senhor trabalhou também na estância do jugo, não é? Ah, é domador. Foi domador lá? É, domarei seis anos. O senhor trabalhava na estância só como domador? É, só no serviço do domador. Eu ia lá pegar, pegava. Primeiro ano que eu saí da cadeia, me fui lá direito, peguei onze. Onze? Onze pontos, vamos ver só. Ah. Eu saí pelado, olha lá, com o dinheiro, né? Ah, escala, assim. E me conta como é que foi esse... E aí, depois vim de capataz do paixão. Aí, entreguei os bagulhos de lá, aí tive dois anos de capataz, hein? Aí, requereram um capataz que tivesse contabilidade, né? Eu não tinha estudo, né? Sim. Aí, me ligaram. Minimizaram, né? Me pagaram no tempo de casa. Aí, eu cheguei nos tampos. Nos tampos? Sim. Tamborquei, trabalhei nas cabanhas ainda. No Inxala, no Lurulu, no Mandizilo, Santa Ana. Não, Santa Ana não. Mandizilo e o Inxala. No Lurulu, no Banhos Carneiro. É a direita, vai à direita ali, aquele ar. Eu acho que ainda tem ali, não sei. Tem, tem. E tem outro confronto. Isso. Tem dois ar confronto. E tudo ali, o senhor trabalhou como cavalo... Como... Ah, eu trabalhei quatro anos aqui no Lurulu. Como cavalarista, né? Eu saí do Lurulu em 73. E me diga uma coisa. Aí, eu me aposentei em 92, né? Sim. Eu me aposentei. Não sei... Não, eu saí... É... Eu saí em 70... Não, eu me aposentei... Em 62... Em 92, eu me aposentei com 60 anos, né? Pro rural, né? Sim. Eu saí... Eu me aposentei em 92. E saí... Não, mas eu saí em 93. Em 72, não fui. Em 73 eu saí. O senhor trabalhou também no banhado, lá no Rincano Jardim, não trabalhou lá? No Rincano Jardim, trabalhei dois anos e fui preso. Ah, foi que o senhor foi preso. O que aconteceu? Foi uma pendenda? É, eu era... Eu era... Eu trabalhava, cuidava do final do Valdir, né? Tá. Eu era só... Valdir Pinto. Tirei dois anos, né? Mas era o Valdir Pinto o nome dele. É o Valdir Pinto. E o que que aconteceu lá, que o senhor acabou sendo preso? Foi uma briga? O que que foi? Ah, é que o Barrosinho? É. Não, não, lá no Valdir Pinto, lá, naquele episódio das carreiras, lá. O que que aconteceu? O senhor brigou lá? Não, porque o cara queria... Era a hora que eu tinha de cada um vir buscar o seu café e pão, né? Ele não vinha buscar o café e mandava o colega dele do presídio, da mesma... Buscau o pão, né? Aí, para o Thiago Caseiro, o cozinheiro lá, e eu era ajudante. Eu dizia para o cozinheiro, deixa, ele vai rodar mais hoje, mais amanhã, ele roda. Aí, entrei eu para a cozinha. Aí, para o endereitário, ele era o último, mandou buscar o pão, ele que venha buscar. Ele veio, chegou na porta, incomodou. Tu não manda alguma coisa? Eu mando, te avança com o meu. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando, eu mando, ele acertei aquele ferrinho na cabeça. Ele foi rápido. E a taxa, eu trazia a caixa do lixo aqui. Eu vi que ela vinha, eu me assi, saí na porta, ele me deram a caixa do lixo. Saiu fora, pegou, não se esqueço, meu companheiro, pulei para fora, ele ia levar na barriga e dava... Só na cuia dele. Mas isso foi no presídio. Mas lá nas carreiras, lá, o que que deu lá, a confusão lá? Lá nas carreiras, lá, o senhor acabou... Ah, nas carreiras... O que que aconteceu? Conta para nós lá. Nas carreiras, ele tinha que apartar. E se viraram, tudo se viraram. Andava a bandona de um homem velho, que é o pai daquele taquista do Henrique. Conhece? Eu acho que o pai de conhecia o Henrique. Eu não conheço. Ele mora aqui no Barivone. Ele é taquista. Sim. O que que eu diria é, é, 72. Aí ele me conheceu. Ele tinha 12 anos, né? Aí ele veio me levar pro doutor. Aí, ele disse, eu não sou fulano, eu sou um, não se lembra de mim, não. Eu tinha 12 anos quando me matou fulano e tal. Aí, disse, os caras olharam assim, ele olhou morto e disse, tá, vamos, chegou um, diz aí, me terminaram com o esquivador de golfo. É, entendi. Ela ainda tava, hein? Tá o bebêzinho. E o que que aconteceu lá? Pois era apartador, depois fui apartar ele lá. Ele disse que, ele olhou assim, disse que eu atirasse, eu era homem, né? É. E o cara não me tava. Engarrei, ele me pegou, se a mão eu peguei, deixa eu devia ir aqui. Eu sempre atirei de lado, sempre usava aqui, né? Eu nunca atirei pra frente, sempre. E aqui, na endereitada do braço, é daqui até que não escapa. O revólver dá aquela levantada. Você pode pegar com as duas mãos e ir até em cima de um poste. Quando ele detona, faz isso. E aqui ele levanta. Um eu botei no canto do olho e outro no canto da boca. Tirei nos dois dentes e só no trombonei. Esses dois foram. E aqui eu balei seis na perna só para não estragar o couro. Ah, é? Não, então eu ia deixar para o ladrão. Sim. E aí, por causa dessa função lá... Salito e Deus. Só meus seis caramelo e meus amigos. Sim. Aqueles sim. E lá nas carreiras... Aqui agora há pouco, faz uns três anos. Não, faz uns quatro anos, aqui na esquina foi o último. É. O cara vendia maconha, né? Quatro e meia da madrugada. Ficava ali com uma mulher aí para baixo. E às quatro e meia eu vinha. De lá eu enxergava os caras na esquina quando descia para baixo. Eu chegava ali com fonte ali. Eu vinha com a mão no revólver, dentro da japona. Eu carregava o meu revólver numa sacola branca que tem rodadinho na mão. Mas quando tinha perigo, botava no bolso e carregava aquela sacolinha na mão. Aí os caras me aproximavam. Eu nem olhava, só fazia assim. Eu vinha e olhava. Quando eu vinha e abri a porta, é que eu olhava. Foi na terceira noite. Tomei para o desaforo. Tá aqui ó. Maconha para o processo, tá aqui. Eles acharam que eu não tinha nada. Um é conhecido, bem conhecido. Aí quando eu botei a mão no revólver, ele deitou o cabelo e o outro disparou. Só tirou contra o boiro. Falei ali, cuidado. Vai saindo para fora. Vai saindo para fora. Falei e dei dois tiros de trás. E me di uma coisa. E desse episódio lá nas carreiras, o senhor ficou quantos anos preso? Yep. Quantos anos o senhor ficou preso? Ah, eu fiquei. Periço só 90 dias. Puxa, na volta do presídio. Tirei seis anos. Tirei quatro anos e dois meses. Na volta do presídio. Eu ia... Eu ia para os matos fazer leia. À sete e meia. Eu tinha bicicleta, às sete e meia. Estava lá dentro. Pagava o café, o almoço e a almoço. Tudo ia-me embora. Vinha só do dia às sete horas. O senhor só trabalhava lá, praticamente. E me diz uma coisa. E o presídio... O presídio era ali onde era... É aqui, né? O Mercado do Pouco. O senhor ficava só de dia lá. Ficava só de dia. E eu trabalhava... Eu trabalhava ali naquele... Tem festa ali do lado, não tem? Tem. Como é o nome daquele? Me esqueça. Ah... É um salão de baile, não é? Como é o nome daquele que faz baile ali do lado presídio da... Zíngaros. Zíngaros. Zíngaros, não é? Eu ia para lá fazer limpeza lá. É. Estava sempre solto o ano inteiro lá. Ah... Eu tinha buce. Sempre. Eu tirava até a guarda para os brigadas. E dizia para os brigadas. Vocês não vão se enfiar por mim. Porque o cara jura que botar o pescoço no picador que não vai fugir. A gente faz a sujeira e vai embora. Sim. O bolão... O bolão... Quando eu matei o cara... Foi dois irmãos presos. Tinha o banhado... Tinha o banhado... Tinha o banhado... Cabo Claro, não é? Aí os dois foram presos. Aí... Aí ficou o bolão e soltaram o Boca. Aí... Aí depois do Boca tinha a liberdade toda. Com parte de rico, não é? Deixaram de abastecer o carro. Ele tinha um alto preto. E eu entro e me digo... Não há dez. Ele vai dar o pique. Não há dez. Não é? Ora, o dia que tem feito? Pô, foi meia hora daquele uruguai. Aí... Trouxeram o Boca. Marcelo. Devemos conhecer ele, o Boca Marcelo. Não, não conhecia. O chinado Bolica. Aí... Quando trouxeram ele... Ele entrou... Aí soltaram ele. Aí depois o Boca morreu. Esse bolão morreu. Mas... Tinha pegado dois anos, né? Sim. E me diga uma coisa. Tu foi lá na cancha do Boca que o senhor... Que o senhor acabou brigando lá? Não. Me meti a apartar, né? É. Foi se mirar contra mim. O senhor foi apartar uma briga? Por quê? Foi apartar uma briga. Aí... Aí... E no fim acabou dando... Dando esse problema. Aí o cara que desmunhecou, o cara disparou. E eu saí atrás dele, por dentro do campo. Ah, papai! Sem bala. Tô meio do cavalarista que andava com o meu revólver. Era... Um 32. Aí botei... Tinha quatro tiros no cinto. Botei três tiros. Daí volta pra... Tinha três bolinhos. Peguei o cara no braço. E o outro comigo, meu amigo, velho. Quando eu... Quando eu... Assim que eu olhei, ele disse... Atira esse teu homem que eu... Quando eu levei o revólver assim, o cara antes de detonar, desmatou. Estourou. Estourou e o cara caiu. Hum... Isso que eu não enxergava, né? Não enxergava. Mas a prática, né? É, né? A calma. E me conta como é que... Assim é beneficiar a cavalo. Até hoje eu beneficiei. Agora eu não beneficiei. Não é porque aqui na vila... Me denunciei, né? Sim. Tem uns aí que diz... Se eu tinha força pra capar, mas não vai por força, vai a prática. A prática, é. Tem um pra derrubar. É. Entre dois, só dois derrubam. É, né? Um puxa das mãos e o outro puxa da cabeça, né? Tá. Bota a mania nas duas mãos e pega a pata lá de trás e puxa pra frente. E o cara na cabeça puxa pra um lado e o cara pra frente se pro... Ele junta as patas e cai. Aqui eu castrei uns três cavalos aí. Tinha um rapaz aí que era um cavalo, um cavalo carroceiro. Chorava o cavalo aí. Quando eu cortei... Dessangrava, chorava. É. Aquele filho da Toninho, como é o nome dele? Que trabalha no enlatado. E... Ele é isso, homem. Me diga uma coisa. E como é que foi essa função do... O senhor quando pegou e balhou esse sujeito, o senhor não fugiu, né? Não. Não, eu vim pra casa. Vim pra casa? Se tem sorte, eu vou ir pra casa. Se tem mais Uruguai, não. Não vou fugir, não. Tenho certeza que existe, né? Sim. Fica dentro de fugir. E a polícia foi atrás do senhor, não? Ah, não. Foi. Foi um nevaquiano. É. Tinha ficado, fazia uma semana, tinha ficado lá em casa. Me conhecia, né? Foi com a polícia lá. Aí, quando deixaram na janela assim o jipe, o cachorro bravo. Fui olhar na área assim, eles andavam lá no psiquete olhando o cavalo disparando, tava lá. O cavalo com aquele movimento de luz, né? Ficou meio assombrado. Aí eu olhei quatro brigados. Quatro brigados? Bem ferrados, né? Tá. Pra que ser muito odiado, né? Que você perleava. Perleava nada. Não sei a coisa que acontece. Eu vi que eu fui assustado do pai. Eu apertei a mão dele. Parei aí que eu vou pegar um pouco de fumo e vamos embora. Cheguei. Quando eu cheguei no jipe, eu subi no jipe. Ah, tu veio devaqueando, safado. Não me prenderam. É mentira tua. Tu veio devaqueando. Ele veio até a delegacia. E te escapa. Eu disse pra ele quando saí da delegacia. Eu te escapa. Aí depois eu tirei. Três meses me soltaram. Eu morava aqui perto da delegacia, ali. Aqui perto do... Nessa vila aqui, né? Aqui perto daí. Morava ali a mulher. Morava ali com os irmãos ali. Aí eu vim pra aí. Tirei três meses, né? Me deram quatro dias de dispensa. Depois fui embora. Nunca fiz sujeira, né? Sim. Eu ia pra campanha, fazia a leia, vendia a leia pro presídio. Quando eu saí pra volta do presídio, botaram outro cozinheiro. Aí eu ia no açougue, sete, sete horas, seis horas. Eu ia no açougue buscar carne. Fazer o almoço junto e ir embora pros matos fazer leia. Quando esse meu filho nasceu, tava no mato fazendo leia lá no Valdir Pinto. Aí foi o meu sobrinho, foi lá me chamar. Ai, tio, o Murissa já nasceu, tio. Aí eu digo, mas chega de leia que o meu filho já nasceu. E o senhor foi ginete também? Ginete? Fui ginete as coisas. É. Gineteava bastante, sabe? É. Mas só porreado. Agora eu não perco. Só que tirava algum pulo. Não deixava ver aqui, ó. Ah. Era pra amansar, né? Sim. Agora porreado eu amancei. Amancei pro final do Memeko. Aí eu dizia, amancei uma porreada de rosário. De cavalo era numa graxa à barba. Trabalhei quinze dias de bridão, quinze dias de freio duro, aqui na Santa Cândia. Aqui na Santa Cândia, aí. Na mangueira, quando chegava do campo, amontava e apeiava. Amontava e apeiava. Não mexia com ele. Aí convidei o capataz. Lá na venda, tomava um trago, e tudo isso daí eu tô viando. Aí chegamos, entriamos. Eu não sei se eu toquei com as esporas nele, o que foi. Ele pegou um coixo e se arrastou. Eu toquei na boca. E ele ameaçou ceboleão, né? Tava sujeito, né? Aí afrouxei. Aí quando ele afirmou pra corporear, aí trouxe ele. Larguei ele nos meus pés. Bora! Aí o capataz queria agarrar. Não, deixa aqui pra mim solito. Eu fui pra cima. Ele queria bater, tocava na boca. Ia só pro buçal tornando. Vim na vila e tudo. Descirou com ele. Mas assim o senhor participou de geneteadas ou não? Ah, fui só em 62, 63. Tá. Eu não fui mais geneteadas. Aonde é que o senhor foi? No 93? No 93. E qual o genete que o senhor se lembra daquele tempo? Aquele lá tudo era campo aberto, agora tá tudo com as mangueirinhas, né? Mangueirinhas, né? Me diga uma coisa. O senhor conheceu o Lelé Alberdanha, não? Bá! Os amigos Alberdanha, tudo. É. Era o grande genete, né? Ele, o Didi, o Luiz e o Didi não davam lugar pra ninguém. Depois não deixaram mais esse. É. Eram baitas genetes. Dineteavam. Todo o gineteio. O Didinho nem parece que existe ainda. Nem parece que o Didinho existe. Ele deve estar com uns 84, acho. 80, 84, acho que deve estar. Ele nem existe. Eles aí, quando eu peguei o aporreado, os alberdeiros me ajudavam com o buju. Nove dias, de manhã e de tarde. Não tinha jeito. Era bem mansinho de ensinar e puxar. Só não aceitava furquinho em cima. Aí... Eles agarraram um do tiro, um de um lado assim, e outro do outro. Quando eu mexia com ele, ele se largava para trás e saia abatão. Aí, terminou a charqueada, que eu falei, vamos com a aldeia. Aí, deixei. Por isso, pegaram, levaram para a Estância da Luz. Deixaram encerrado lá para pegar. Se já veio um temporário, matou ele na mangueira, plantado. Agora, o cavalo era... Ele deixava de ver aquele... Ele já era com 16 anos. Era cavalo que era só de geneteada mesmo. Agora, o cavalo aporreado... Eu digo para o segurinho, tinha um cara aqui na Vila, que estava treinando para geneteada, mas não vamos pensar que o aporreado é esse baguado magro aí da Vila, né? Sim. O aporreado, já sabe que o negro tinha lindo. Ainda tinha feito caído, com nem sem vergonha, e depois ficaram bravos, tinha dicas de ganhar. E o senhor trabalhou depois, por último, com o seu irmão? Agora fui... Trabalhei até o set... De noventa e... De setenta e nove... Eu fui em noventa e sete, e aí trabalhei com o meu irmão aqui na deitaria. E trabalhei até o dois mil e... Até o dois mil e... Até o dois mil e quatro com ele. Eu trabalhei... Não, foi mais... Em 2006. Aí depois deixei, não fiz mais na minha casa. Já me... Aí fui... Eu estava aposentado, né? E me diz uma coisa... E o senhor, no caso... Casou em cinquenta e oito? Em cinquenta e oito eu casei. E o nome... Vinte e seis anos. Vinte e seis anos. E o nome da esposa? Era Adélia Vá Ferreira. É... Ferreira de Ferreira, que eu era Ferreira, eu também era, né? E o Vá saiu fora, né? Sim. Ficou Ferreira de Ferreira. E ela... Meu filho também é Ferreira de Ferreira. Ah... E me diz uma coisa... Da onde ela era? Da onde ela era? Daqui do Bajé mesmo. Daqui do Passo das Pedras. Passo das Pedras. É do Passo Velho ali, né? Me diz uma coisa... Aquele Passo das Pedras mesmo? É... É atravessa a faixa. Tá. Daqui vem aqueles azevedos, né? Sim. Atravessa a faixa... Daquela volta é o Passo das Pedras. Agora terminou, tá? Tá. A gente arrombou tudo, né? Agora não tem mais cruzada ali. Me diz uma coisa... Antigamente traziam as tropas pra... Pra Charqueada por ali. Hum? Traziam as tropas por ali. Ah... É... E aqui ó... É... Aqui? É... Não sabia... Não era... É... Tudo isso aqui era campo. Quando eu vim pra cá tinha só essa casa aí. Essa casa que tá aí... Essa casa velha aí... Tá dentro... 2,80 metros dentro do que é meu. Mas isso me interessa, né? Sim. E lá embaixo... Aqui no fundo tá... 22 metros. E aqui tá por 14. Era 22 por 22, né? Sim. E me diz uma coisa... Na época isso aqui era a chacra do Avancini, não era? Hã? Não era a chacra do Venâncio Avancini, todos esses campos? Aqui... Essa chaca aqui era aqui da... Dessa viúva da coxia aí. Morreu de velha. Muito borracha que era. Esqueço o nome dela. Era essa chaca velha aí. Tudo isso era dela aí. Aqui tinha uma cancha aqui na... Aqui na Vila do Arroio aí, na gularte aqui. A chaca das gularte, né? Essa chaca velha é a chaca das gularte. Querida da gularte? Ah, taquinho gularte era aqui, achou? É. Chaca velha das gularte aí. Tá. Não me esqueço o nome da velha. E aí... Aí depois ela vendeu pra outra aí. Aí tá o que era... O que era... 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 Taquista que mora aí. Tá com uns 80 e pico também. Tinha uma cancha pra cá? Tinha cancha aqui na... Aqui na gularte tinha, na Vila do Arroio. Na Vila do Arroio? Tá. Quando eu trabalhava a distância do Rio Negro, eu vinha aí. Hum... Correio Carreira aí. E me diz uma coisa, o senhor não sabe por que o nome do... Aqui chamo de Morro da Cebola, o senhor não sabe por que ou não? Não é? O que que chamo aqui de Morro da Cebola, o senhor sabe? Cebola? É, Morro da Cebola. É, Morro da Cebola, é. É. O senhor sabe por que que chama... Morro da Cebola aqui, era Morro da Cebola. Antigamente era outro nome. Isso aqui tudo era campo. Campo, né? Tudo era campo. E aqui não tinha uma maria pra cá? Olaria. Olaria tinha. Olaria tinha. Tinha? Tinha olaria. Olaria era no baixo aquele ali, perto do Cacimbão ali. E quem tinha campo, aquele endeiro com os Goulart, era o Velance Pastorini, né? Era a chaca da Zgoulart. Tinha um mato ali. E tinha... E tem... E tinha uma filtração d'água ali, que sempre tava no mato. Agora é o tal de novo, Cacimbão. Aí botaram encanamento, nunca seca. Nunca seca. Uma vertente. Uma vertente que tem. Ali era mato e tudo. Sim. E então o senhor teve dois filhos e tem dois netos. Dois filhos e dois netos. Como é? O senhor teve dois filhos e tem dois netos. Eu tenho dois netos. Dois filhos e um neto. Só esse vivo, só que tem. E... Passar... Se acidentou em 73. Sim. E a final... Apareceu em dois milhas. Em 72, dia 29 de dezembro. Me diz uma coisa aqui nessa volta... Fazia 18 anos agora, 29 de dezembro. 18 anos. Me diz uma coisa aqui nessa volta... coisa aqui na volta não tinha uma uma lavadeira de rio lavadeira não tinha lavadeira aqui antigamente é é que era como eu estava tudo era campo todo era campo né aqui faz 36 anos que eu moro aqui aí comprei aqui negocida no passapelo com o pascual que o lari ali perto da chaca velha saiu que ele tinha um lari ali depois de uma confusão com ele aí requereram que ele tinha que se mudar daqui 100 metros longe da viúva aí na perto da ponte que tem a ferraria ali tem ali uma areia ali do passapelo silva aí ele fez ali como ele fez ali se mudou daí então tá pessoal essa entrevista com o seu bilson nunes ferreira 87 anos que agora dia 10 de novembro vai fazer 88 anos né é a a pessoa que mais desempenhou ofícios que eu já entrevistei eu aqui botei pião de rio como campeiro né é trabalhar com o botão de leite domador tratorista e ginete mas ele também trabalhou como caseiro trabalhou também como fazendo lenha então ele tem uma uma vasta história de vida uma trajetória é singular e que nós tivemos a oportunidade de de registrar ela hoje né exclusivamente por causa do neto dele né o andriel vou chamar o andriel aqui para ficar aqui do lado do avô dele então pessoal é essa essa entrevista só foi possível por causa do andriel aqui ele me adicionou no face e disse que tinha um homem das antigas lei domador para para eu entrevistar e aí ele me disse que era o avô dele e eu entrei em contato com pediu o contato da mãe dele para nós marcávamos a sentente essa entrevista né com a carmen e daí a entrevista com o seu wilson e eu digo pra vocês que eu tô muito contente muito feliz de realizar essa entrevista porque é um jovem de 15 anos tinha isso aí não tem preço 15 anos vem entrar em contato comigo para dizer eu tenho alguém para te indicar para entrevistar era o avô dele então assim ó e o mais interessante que é que se ouviu isso é domador e o e também o andriel também tá seguindo os mesmos passos do do avô e tu vê que ele tá sempre piochado né tá sempre no costado do avô dele isso é motivo de muito orgulho que o senhor né ele também se orgulha muito do senhor e eu fico assim extremamente feliz e de poder registrar esse momento e espero sinceramente pessoal que vem surgir mais jovens como ele como andriel que venham é ter essa iniciativa de sugerir nomes não não só pra mim para outras pessoas que fazem que fazem entrevistas para registrar a história de vida de pessoas como o seu vício então seu vício eu agradeço o senhor muito por essa oportunidade tá fico muito feliz também e agradeço também o andriel muito obrigado pela entrevista obrigado seu vício o orgulho do vovô orgulho do vovô então tá pessoal essa entrevista com o senhor Wilson Nunes Ferreira 87 anos quase 88 espero que vocês tenham gostado até a próxima Eu sou baguala, eu sou baguala Eu sou baguala Nasci no meio do campo Dentro de um coxo de sal Eu sou baguala, eu sou baguala Eu sou baguala Nasci no meio do campo Dentro de um coxo de sal É milonga que milongue Aí que eu me refiro